Pessoal, olha a gente aqui, olha o Big Ben lá atrás. Estamos fazendo as casas do parlamento, está rolando um fiozinho de escocês aqui, um vestido de escocês fazendo um som, uma gaita de fome, e a gente está curtindo a paisagem na beira do Rio Tânios hoje. É muito bonito. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.